Música Está no ar o Justiça Viva. No programa de hoje, vamos falar sobre a evolução do direito de família com foco na jurisprudência dos tribunais superiores. Música De todas as áreas jurídicas, poucas têm uma relação tão próxima com o conjunto mais amplo da sociedade como a do direito de família. No Brasil, ele é aplicado desde os tempos da colônia, influenciado principalmente pelo direito canônico. Nas últimas décadas, sobretudo após a Constituição de 88, a concepção tradicional de família está sendo substituída por uma visão mais coerente com a realidade social. Evoluímos para uma compreensão moderna, em harmonia com padrões internacionais de respeito aos direitos humanos. Hoje, no Brasil, admitem-se outras formas de família, baseadas em vínculos interpessoais afetivos. Direitos surgidos das relações familiares em nosso país não foi fácil. E o Judiciário teve e continua a ter um papel de vanguarda nessa trajetória, garantindo a concretização de prerrogativas dos integrantes da nova família brasileira. Para conversar a respeito do direito de família no Brasil, recebemos a juíza do TJDFT, Magali Gomes, a advogada Suzana Viegas e a psicóloga Sandra Bacara. Sejam todas muito bem-vindas ao Justiça Viva. Obrigada. Obrigada. Dona Magali, eu gostaria de começar o programa relembrando um pouco como era o direito de família na Antiguidade Clássica, sobretudo em Roma, e como esse direito romano influenciou o nosso direito de família hoje no Brasil. Muito boa a sua pergunta, porque na Antiguidade, não só a esposa como os filhos e como as propriedades, a casa, a terra, os bens móveis, todos eles eram propriedade do paterfamilhas, do pai, do dono daquela família. Então, não havia um direito de família que cuidasse dos interesses daqueles filhos e daquela esposa. Se a esposa resolvesse fugir de casa, desistir daquela família, os filhos, por óbvio, eles eram bens, então continuavam todos com aquele paterfamilhas. Hoje, o que a gente vê? Que as pessoas ainda têm esse inconsciente coletivo de que o pai, o homem, é o chefe da família e ele é o dono daquela família. Mas isso é algo que já vem sendo transformado, tanto pela nossa legislação, quanto pela jurisprudência dos tribunais, não só superiores, mas de primeira instância, pelos juízes de primeira instância e pela sociedade. Por quê? É tanto, isso é tão claro, que a nova lei da guarda compartilhada demonstra isso, a igualdade entre o pai e a mãe no cuidado com o filho. Essa mudança que a doutora Magali está falando, ela é clara, mas a gente percebe também o quanto ainda é influente a questão religiosa, nos matrimônios, nos mais diversas formas de família que nós temos hoje. A questão de que Deus é pai, do paterno ainda muito ligado à figura de Deus e da nossa história, se a gente pega a história brasileira, a educação era religiosa, todo mundo temente a Deus, todo mundo ainda muito ligado a essa lei, que eu imagino que até dificulte um pouco a compreensão das famílias hoje, que a gente não chama mais da família, que são tantas famílias, para que a gente perceba essa igualdade que a doutora Magali estava dizendo, que ela é real, mas que muitas vezes ainda não é efetiva, principalmente no judiciário, mas não só, na compreensão da sociedade em geral. A doutora Suzana, no Brasil, até muito pouco tempo, era muito difícil o casal se separar, né? Ainda bem que nós tivemos esse avanço todo e hoje, depois da lei do divórcio, a nossa realidade mudou bastante. Então, as pessoas passaram a ter o direito de colocar fim a um matrimônio, caso desejassem. Há quem diga que essa emenda constitucional enfraqueceu a família, de forma nenhuma, muito pelo contrário. Ela empoderou, principalmente a mulher, que muitas vezes, por uma questão social, religiosa, econômica, permanecia num casamento de maneira infeliz, ou até mesmo sob coação, coação que eu digo, sofrendo violência física, psicológica, patrimonial. Então, o avanço foi muito grande. E eu acho que muda o conceito de... Hoje, a gente fala muito mais em função paterna e função materna do que realmente pai e mãe. Claro. Né? Então, o divórcio e a evolução do lugar da mulher na sociedade e do próprio homem, né? Traz essa nova perspectiva que, antigamente, não era possível. Eu acho que eu sou a mais velha da turma. Na minha época de criança, eu não podia brincar com filhos de mãe. A gente diz que tada. Né? Então, hoje, quando eu vejo... Trabalhei muitos anos com criança e trabalhei com inúmeras crianças, filhas de pais separados, muito felizes. Não era isso que levava para o consultório, porque tinha uma relação saudável, né? Tanto com o pai, quanto com a mãe, que, enquanto casal, não conseguiam se estabelecer. Mas, enquanto pai e mãe, podiam ter uma relação saudável, né? Doutora Magali, como se operam essas mudanças todas, assim, no dia a dia forense? Na prática, na audiência, a gente lida com pessoas com, na maioria das vezes, com pouco grau de instrução. Pessoas que têm a televisão como forma de ensinamento, têm o rádio, o jornal, e daí sai a cultura que essas pessoas levam e daquilo que elas acreditam que é certo e que é errado. E, apesar de, no início de toda a história, o pai ser o dono, hoje prevalece ainda uma cultura popular de que só a mãe cuida dos filhos. Só a mãe tem essa capacidade de cuidar dos filhos, como se o homem fosse inapto a exercer qualquer função com aquelas crianças. E é uma coisa, assim, é muito... Eu vejo isso de uma forma muito sensível, porque as mães, elas chegam e dizem, mas doutora, ele não vai saber cuidar do meu filho, ele nunca fez isso, porque ele vai fazer agora. E é toda uma questão, e aí eu vejo, a educação. Tanto é assim que hoje nós temos no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e em muitos tribunais de justiça do Brasil inteiro um projeto que se chama Oficina de Pais e Filhos. Nessa oficina, os pais são convidados a participar e eles são ensinados a o que é, como é que funciona os pais separados, o que é alienação parental, o que fazer, o que não fazer, como lidar com essa situação depois que se separaram, que a família permanece e a família não é aquela família casada do conceito religioso, católico. A família é tradicional, não importa a religião. A família é a família, é o pai, a mãe, é o pai, o pai, é a mãe, a mãe, é a família, não importa a forma que aquela família foi feita. É interessante, porque se a gente entende a família como um sistema, nós temos três grandes subsistemas ali dentro. O conjugal, marido, mulher, o parental, o pai e mãe e o filial. O divórcio está aqui na conjugalidade. Eu acho que a grande dificuldade que a gente enfrenta é que as pessoas levam a mágoa da conjugalidade para a parentalidade. E aí ainda entra muito aquele conceito de que mãe, mãe, filho é da mãe. A gente costuma brincar de, bom, espera aí, tem 50% de cada lado e como é que vai ficar isso daí? Eu recebo muitos pais que reivindicam a guarda dos filhos ou a guarda compartilhada, que é o modelo que nós temos atualmente e são pais que são interessadíssimos em participar da vida dos filhos, inclusive durante o casamento já participavam ativamente porque o papel do pai mudou, ele é muito diferente do papel há 20 anos atrás. Nós evoluímos bastante em relação a isso. então o que eu vejo é que a figura paterna ela está cada vez mais envolvida com os cuidados dos filhos e os pais eles realmente estão reivindicando o seu lugar nesse cenário. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a Jurisprudência do Tribunal o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo basta entrar no site oficial www.stj.jus.br clicar em Jurisprudência e em seguida em Informativo de Jurisprudência. Aqui você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição por data com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação ou separados de forma temática por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania Estamos de volta com o Justiça Viva falando sobre a evolução do direito de família com foco na jurisprudência dos tribunais superiores. Doutora Suzana, qual foi a importância da Constituição de 88 para a afirmação dos direitos relacionados à família? Bom, a Constituição foi um marco histórico jurídico que estabeleceu entre outras coisas que a família é a base da sociedade. Certo? E a partir disso foram surgindo princípios que norteiam o direito das famílias, como bem frisou a doutora Sandra. Então, a partir disso nós temos alguns princípios. Eu vou citar um deles. a igualdade entre homem e mulher que foi falado pela doutora Magali no começo da entrevista do programa. E essa igualdade, ela na verdade no momento do surgimento da Constituição nós não conseguimos visualizar essa igualdade absoluta como ela é hoje, que não é absoluta na verdade. A Constituição não chegou em 88 para resolver todos os problemas da família. Ela foi um início e a partir disso o direito das famílias foi evoluindo. e a lei principalmente no caso do direito das famílias ela vem após o fato social. O direito de família é muito dinâmico, ele evolui com uma rapidez incrível. Então, foi uma referência muito importante, é claro, não só para o direito das famílias, mas para outras áreas do direito, para a sociedade como um todo. Mas está lá especificamente dizendo que a família é a base da sociedade. Então, isso foi uma abertura para vários avanços. E a senhora, o que acha que a Constituição de 88 trouxe de mais positivo nesse campo? Olha, eu vejo a igualdade entre os filhos, porque antes, primeiro que um filho tido fora do casamento, ele não era filho. É verdade, havia uma hierarquização. Dos filhos mais importantes que eram os legítimos e os menos importantes os não legítimos tidos fora. Fora do casamento. E os filhos adotados também não eram equiparados e a partir da Constituição todos os filhos são iguais em igualdade de direitos, em igualdade de deveres, em igualdade de obrigações. Porque a Constituição, ela traz todos, ela qualifica os filhos como realmente filhos. Mas a gente sempre pensa naquele filho quando ele está precisando dos pais. E a gente esquece que esses pais, eles envelhecem e quem vai cuidar desses pais são esses filhos que eram diferentes, tinham distinção entre eles, mas não, são todos iguais e todos também têm obrigações com aqueles pais. A senhora viu claramente a distinção entre o antes e o pós Constituição de 88 no tratamento. Como é que a senhora viu isso no dia a dia? É claro, né? Porque a questão da socioafetividade que vem muito daí e que hoje a gente fala tanto, né? E que surge com essa igualdade. Quer dizer, deixar de ter um patropoder para ter um poder familiar, né? Trazendo essa igualdade de papéis. Quer dizer, a igualdade ainda está muito no papel, né? A gente tem lutado por ela, mas já a gente pode falar dela. Trazendo para os filhos esse poder de reivindicar os seus direitos, de ter os seus direitos, né? E de poder trazer pai e mãe e valorizar, que já é uma valorização que já vem da história, né? Da afetividade. Quer dizer, aqueles casamentos que eram feitos por causa da terra, por causa do dinheiro, por causa do parentesco para manter o reino e tal. E quando começa o afeto a ser a razão do casamento, né? O amor, a valorização do amor, que eu vejo valorizado na Constituição de 88. Dessa perspectiva, né? Dessa perspectiva. E que hoje a gente está falando tanto da socioafetividade, da multiparentalidade e todos os novos conceitos que o direito das famílias têm discutido, né? Têm trazido, né? Doutora Magali, aqui no STJ, recentemente, num julgamento de uma questão que tratava sobre união estável, a ministra Nancy Andrigue disse o seguinte, as necessidades humanas não podem esperar a edição das leis e os eventuais conflitos não podem ser ignorados pelo poder judiciário. A senhora acredita que o judiciário, com as decisões que vem tomando, tem assegurado direitos que muitas vezes são negados às famílias por ausência de lei, por exemplo, por omissão legislativa? Olha, eu acho que isso é uma construção, porque a par do trabalho que o juiz faz e ser um trabalho e estarmos em um Estado laico, nós estamos numa cultura machista. Então, enfrentar certos temas envolve muito o separar o papel do juiz julgador e juiz pessoa. O que eu acredito como pessoa, os meus valores que eu levo para a minha família, para o meu filho, e separar e julgar de uma forma que isso não me influencie. Então, eu já, e a ministra Nancy é uma sumidade nesse tema, eu já tive casos onde eu tive que destacar o que eu penso como pessoa para eu poder reconhecer uma situação da vida prática, como uniões estáveis com comitantes. Eu, como pessoa, não creio que isso seja correto, que isso seja moral, mas quem sou eu para dizer que aquilo não era uma família? Eu sou a juíza, eu não posso pegar a minha, os meus conceitos pessoais que eu uso na minha família para levá-los para uma sentença. Na sentença, eu tenho que ser imparcial e isso não pode me afetar, afinal, aquilo existe, aquela família existe. Nesse caso, o pai, ele tinha uma família com uma, casado, e na verdade ele tinha uma união estável e ele arrumou uma outra união estável. Nessa outra união estável, e foi aí que tocou o meu coração, essa moça, ela tinha um filho que tinha uma doença muito grave, muito severa, que ela sequer conseguia trabalhar, ela tinha que ficar com ele o dia inteiro. Ele tinha uma deficiência mental, ele tinha deficiência física e ele não tinha pai na certidão de nascimento. O que esse homem fez? Ele falou, não, você não precisa mais trabalhar, a partir de agora eu vou te ajudar, a gente vai viver e vai criar esse menino. Ele foi lá, colocou o nome na certidão de nascimento nele, aquela adoção à brasileira e passou a viver com essa família alguns dias da semana e nos outros dias da semana com a outra família. Onde que eu vou dizer que isso não é uma família? Qual o conceito moral que vai me impedir de assumir isso como família? Agora, quais são os conceitos que levam o juiz? Eu te falo, é muito difícil. Enfrentar casos como esse no dia a dia dos julgados é muito difícil. É justamente isso que a doutora Magalho falou. Cabe ao poder judiciário suprir essas lacunas. Não é legislar, mas o poder judiciário tem que socorrer as famílias e dar uma solução para aquele caso. Vou citar aqui as uniões homoafetivas. Nós temos um congresso de maioria conservadora, temos entraves de cunho moral e religioso, moral e direito, são coisas que se aproximam, mas não se confundem. Veio o julgamento no Supremo, no Tribunal Federal, e com isso ficou reconhecida a união homoafetiva. Depois disso, o CNJ regulamentou o casamento entre pessoas do mesmo sexo de maneira indireta, na verdade, falando sobre a proibição que os cartórios não poderiam se negar a realizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo e acabou que, por via indireta, criou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, eu vejo a atuação do Poder Judiciário, dos tribunais superiores, também dos juízes de primeiro grau, é uma construção, como a doutora falou, porque nós não podemos deixar a sociedade sem resposta. Então, se não tem lei, nós vamos decidir. Quer dizer, nós não é... o Poder Judiciário, alguns chamam isso de um ativismo que viria a ser negativo, eu não vejo sob essa perspectiva. Às vezes, o ativismo é necessário. Muito bem. No próximo bloco, a gente vai discutir o presente e futuro do direito de família no Brasil. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva falando sobre o direito de família no Brasil. O Superior Tribunal de Justiça teve um papel importante na questão da guarda compartilhada. Foram muitas decisões aqui e essa jurisprudência, o entendimento da jurisprudência influenciou a própria edição da lei. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre a experiência que a senhora tem em relação a esse tema. A diferença, antes do parecer do julgamento da ministra Nancy que teve a fixação de uma guarda compartilhada quando não havia concordância entre os pais, ninguém aplicava a guarda compartilhada. Ninguém aplicava. A partir daí começou-se a ter uma talvez possível sensibilidade dos juízes de quem sabe aplicar o julgado da ministra Nancy, mas sempre criticando, sempre achando que só se houvesse acordo. Então, precisou ouvir uma lei dizendo, olha, a regra é a guarda compartilhada, ponto. Quando a guarda compartilhada não se aplica? Quando um dos pais não quer. Não, eu não quero a guarda. Ou quando um dos pais não tem condições, o que é não ter condições? O pai está preso. O pai abusou sexualmente daquela criança. Tem uma medida protetiva que protege a criança e não a mãe. Porque muitas mães entram com medidas protetivas, com esse intuito, mas ela pretende, ela defende apenas a mãe e não o filho, porque o pai não fez nada contra o filho, só contra a mulher. então o filho continua vendo o pai. Então, a não ser que ele não possa ou não queira, a guarda é compartilhada. E se não houver acordo? Aí que a guarda tem que ser compartilhada. Porque a criança, quando ela fica no meio do conflito, pensa aqui comigo, a guarda é unilateral. Eu quero que a guarda seja unilateral para eu ter poder, porque o filho é poder. A mãe sempre vai fazer tudo, ou o pai, mas normalmente a mãe, vai fazer tudo para aquele pai não ter acesso àquele filho. Então, eu acabo com isso, colocando a guarda compartilhada. É, como psicóloga, eu entendo a primeira coisa, que a guarda compartilhada é uma prevenção à alienação parental. Esse é o primeiro elemento que eu sempre me bato. O segundo elemento que eu acho importante, eu brinquei um pouco antes, é a questão dos 50%. Qualquer filho é 50% pai, 50% mãe. Então, aquela divisão que eu falei que eu acho que é fundamental que a gente compreenda. O divórcio, jurídico, é muito fácil, mas o divórcio emocional, a gente como terapeuta de família sabe bem o quanto é difícil. E mais ainda, o quanto os filhos são usados como armas contra o genitor ou a genitora, que principalmente resolveu terminar aquele casamento. Então, nesse aspecto, eu entendo a guarda compartilhada como regra, sim, porque, volto a insistir, os filhos têm o direito de ter pai e mãe com eles. Se nós vamos ver como vai ser o regime de convivência, é uma outra questão. A guarda compartilhada não tem que os pais serem amiguinhos e terem que trocar figurinha, nada disso. A guarda compartilhada é para o pai cuidar da escola, ir nas reuniões escolares, ter obrigação de educação, a mãe também, ao mesmo tempo, e não de forma exclusiva, um excluindo o outro, os dois ao mesmo tempo. Ah, mas eles não podem estar na mesma sala, porque alguns deles não podem ficar na mesma sala, às vezes por uma medida protetiva, porque criam uma confusão brigando por conta do casamento, que não conseguiram se... Vai um em cada reunião, vai um em cada festa da escola, mas os dois têm o direito de participar e com a guarda compartilhada eles têm a obrigação. A senhora tem percebido que ainda há uma dificuldade por parte dos juízes na aplicação da guarda compartilhada ou não? Eu não vejo essa dificuldade por parte do magistrado, não. A dificuldade é dos pais. Dos próprios pais. Dos próprios pais, que também utilizam a guarda compartilhada como forma de perpetuar o conflito. Ou perpetuar a convivência. A convivência. Uma forma deles se manterem... Porque uma forma de manter um vínculo é brigando. Então, eu vejo muitos casos em que, tá, ok, guarda compartilhada, mas aí começam a surgir os problemas. não porque me bloqueou no WhatsApp, porque não atende telefone, não tem diálogo. Eu particularmente penso que para que a guarda compartilhada funcione, os pais, eles têm que ter um mínimo de conhecimento sobre o que é a parentalidade. Por isso que a oficina de parentalidade é tão importante. Importante, né? Porque alguns pais precisam ser doutrinados para que o filho não sofra com o exercício da guarda compartilhada não saudável. Quais são os temas no direito de família que ainda precisam de uma força maior das decisões do Poder Judiciário e de uma compreensão legislativa, por que não? Além de, efetivamente, uma compreensão da sociedade. Eu penso que a existência das uniões estáveis com comitantes é um tema conflituoso e um tema que seria interessante que tivesse um posicionamento do STJ. A respeito disso. A senhora? A questão da multiparentalidade. Apesar da decisão do Supremo? Apesar da decisão do Supremo, eu acho que é uma questão que ainda precisa ser muito bem discutida para que ela também não seja um elemento a favor da alienação parental. A senhora pode, rapidamente, só para os nossos telespectadores compreenderem, o que vem a ser a multiparentalidade? A multiparentalidade na compreensão da psicologia é a ênfase na afetividade, na paternidade ou maternidade socioafetiva. Não só biológica, que era o critério... Não só biológica, mas a socioafetiva. Então, a criança pode ter, na certidão, duas mães e um pai, dois pais e uma mãe, dois pais e duas mães, mas a gente precisa discutir isso muito bem, porque mais tarde também vão ter quatro velhos, quatro idosos para serem cuidados, vão ser quatro heranças para serem divididas. Então, como é que tudo isso vai se desdobrar, eu entendo como muito importante, mas é muito importante a existência por conta da socioafetividade. E a senhora? Na minha opinião, o tema da alienação parental precisa ser bem trabalhado, inclusive desde o primeiro passo, que é a primeira instância. É um tema extremamente complexo, em termos de provas, inclusive, e eu vejo que há necessidade de que isso seja tratado também e chegar às instâncias superiores. Porque hoje, eu brinco que os alienadores estão ficando mais aperfeiçoados. nem sempre é a questão de colocar a criança contra o outro genitor, mas a dificuldade que se impõe para o convívio daquela criança com o outro genitor. A mudança de cidade é uma delas. Mas mais do que isso, sabe, a quantidade de artifícios que a gente encontra para que aquele pai ou aquela mãe não tenha a convivência estabelecida, inclusive, pela ordem judicial. Gente, infelizmente, o nosso tempo acabou. muito obrigado pela presença de todas aqui no programa. Obrigada a vocês. Nós agradecemos a presença das nossas convidadas, a juíza do TJDFT, Magali Gomes, a advogada Suzana Viegas e a psicóloga Sandra Bacara. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.